Boa família, família do mini podcast, você que tá aí assistindo agora esse corte, faz o seguinte, é o corte que apareceu inteiro lá do mini podcast, se você já vai lá no mini podcast, também já começa a seguir, e segue aí agora no corte, porque a maioria das pessoas que vê o nosso vídeo não tá seguindo, tipo, tem um pessoal seguindo, tá legal, não tô reclamando de nada, mas todo mundo que assistir tem que seguir, não vai pagar nada, não vai preencher nenhum formulário, vai nada, não sei, só lá apertar o botãozinho do lado, beleza? Tamo junto. Ficou bom, eu acho. Ficou bom, ficou bom. Ficou bom. Porra! Eu senti a dor do soco pelo genete. Direct, direct, direct. E Sorocabinha também teve que... Não, Sorocaba, eu expliquei, gente, quando eu falei... Eu vou explicar aqui, porque eu falei num direct, eu falei nesse podcast, deu o rebolício todo de Sorocaba, eu pedi desculpa em outro programa, mas o pessoal não tava assistindo outro programa. A diferença de vocês é pica. Mas aí o público é diferente, tô querendo dizer. Gente, quando eu falei das meninas de Sorocaba, aquele evento, o evento não foi nem em Sorocaba que aconteceu. O que aconteceu? Eu chamei o Rian, tem um parceiro lá, que eu não vou falar o nome, ele falou, qual é a 900? Vem aqui pra dar um rolê de lancha, que a gente sempre vai falar, todo final de semana pra Sorocaba, pegava as lanchas, enchia de amigos e ficava lá. Aí ele falou, traz o Rian aqui, vamos fazer um bololô aqui, tem uma loja, ele vem ver a loja, pá pá pá, a gente bota duas lanchas. Falei, viado, se eu for, minha equipe vai, e a equipe do Rian vai, já lotou sua lancha, vai ficar um monte de macho na lancha? Ele falou, não, vamos encher uma lancha de macho, uma lancha de mulher, vamos parar no meio da represa e vamos amarrar uma lancha na outra. Acabou. E chega lá, chega um monte de lancha, fomos pra lá. O Rian 900, esse rolê é furado, o Rian já prevê, é furado, é furado, é furado, é furado. Aí foi a van do Rian, e a gente foi na Mercedes na frente, porque, correndo pra poder falar merda, e fomos. Chegou lá, já ficando do lado de fora da represa, da marina lá. Aí eles liberaram a gente pra meia hora depois, o Rian já tava só o ódio no corpo. Chegamos lá, o cara veio de jet ski, falou assim, não, beleza, eu vou pegar a lancha, vou vir buscar vocês. Ele mandou no direct, pô, Rian 900, a lancha quebrou. E a outra de mulher, quebrou a das mulheres. É, botamos as mulheres na sua, vou dar um jeito de botar as mulheres nas lanchas dos parceiros que estavam em volta, e vou vir buscar você e o Rian, ficando parado uma hora. E o cara que convidou o Rian pra lá, não era nem eu, eu tô em Sorocaba, eu tô em casa. Ele mandou uma mensagem, ele pô, lá no meio da água, nem veio. Pede desculpa pro Rian aí, mas as mulheres querem ser do barco, não. Viado. E a gente já tava umas quatro horas lá, viado. Aí falava assim, aí o Rian, vou te dar mais uma chance, 900, pra você salvar o dia. Falei, vamos embora então, entrei na internet, quem tem sítio, quem tem sítio. Já chama o sítio no meio do mato, no meio do nada, mano. Foi três horas pra chegar no sítio. Pode crer, mano. Quando a gente chegou, tinha cavalo, os cavalo vão recepcionar a gente, um senhor tocando violão. Tipo assim, tão, tão, Cássia Heller. E os caras fizeram a casa de repouso. A cadeira de balança. Não, ele repostou isso, a casa de repouso. A gente abriu a janela da van, o cavalo enfiou a cabeça. Não foi que um cavalo tava passando, o cavalo enfiou a cabeça dentro da van. Oi? Aí o Rian, nunca ninguém vai vir aqui. Só que lá, querendo ou não, era perto de Sorocaba. E eu falei, em Sorocaba, nós, porra, Sorocaba é como se fosse o sul. As mulheres bonitas de São Paulo tem Sorocaba, as mulheres bonitas do Brasil tá no sul. As mais bonitas, né, que só tem mulher bonita lá. Chamei, mas foi tanta mulher, tanta mulher, tanta mulher. Vocês vão embora, não. Tanta mulher. Não, não, fica aí. Fica aí. Eita. Fica aí. Chegou tanta mulher. Só que aconteceu esse caso isolado de uma menina que eu não conhecia. Eu conhecia 99% das meninas que estavam lá. Esse 1% foi acontecer o caso do... Ela não tinha alma. Quem assistiu sabe. Mano, mas Sorocaba achou que eu falei das meninas de Sorocaba. Gente, não era. As meninas de Sorocaba são maravilhosas, cheirosas, com cheiro de felicidade, amor e carinho e compreensão. Não tem nada a ver com vocês. Amo Sorocaba e eu vou voltar aí de novo. Só queria deixar claro isso daí. No mesmo sítio? Não. É muito ruim o sítio? Não, que é longe. O sítio, pelo amor de Deus. Inlocalizável. 3 horas só de terra. Você tá maluco. Não, 3 horas de terra. De estrada de terra. Andando. E mesmo assim bateu polícia. Caralho. A gente acabou roubando polícia, mano. GCM. Só que era tão interior que a GCM era igual rota lá. Chegava lá com a cacetete, bomba de gás e pimenta. Vai sair. Pegamos e metemos perto. A GCM era igual rota. É foda. Os caras é foda, né? Pior que GCM é interior. É porque não tem polícia. Você nunca vai ver uma rota passando no meio do sítio. Nenhuma força tática. Quem manda lá? GCM. Guarda de colégio? Hã? Guarda de colégio lá é assassino. É civil. Os caras de xixim viram o caralho. Guardinha. Tá maluco. Olha aqui. Pirril, tá ligado? Tá maluco. Pirril é foda. Mas enfim, eu vou voltar lá agora. Salve e salve a todos os... Sem ser pirril, como é que eu chamo? Pirris. Guarda noturno. Salve e salve a todos os guarda noturnos aí, mano. Por que pirris? Não sei. Eu odeio gravar essas porra, mano. Isso aqui é o bigode ficar pedindo, mano. É muito ruim gravar isso, mano. É muito mais fácil. É porque você sabe que tá aqui conversando. Isso aqui é que se foda se errar. Tchau.